Oi meus amores, muito bem-vindos ao canal Luna Ofertas e aqui no meu canal você sempre encontra pesquisa de preço com as melhores ofertas de diversas lojas e hoje eu trouxe para vocês conferir ofertas de colchões de casal na Magazine Luiza, bora conferir comigo! Colchão de casal Plumatex com mola de 25 cm de altura Prime de R$ 869,99 por apenas R$ 650,00 em uma vez de um cartão ou boleto e essa é a forma de pagamento no cartão de crédito e agora vamos conferir os próximos produtos e aí 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 e antes de conferirmos as próximas ofertas eu gostaria de pedir a sua ajuda para que você possa deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações muito obrigada pela sua ajuda e vamos conferir os próximos produtos e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E essas foram as ofertas de costumes de casal na Magazine Luiza. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e até a próxima.